Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Giva na Cozinha. E você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o Givaldo e é um prazer ter você aqui comigo. E hoje aqui no canal nós vamos fazer uma receitinha muito gostosa, tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos fazer um doce de banana, é feito com manteiga, canela, leva vinho também. Se você quer saber como é que faz esse doce aqui, assista esse vídeo até o final. Mas não esquece de deixar aquele like aqui pra mim e se ainda não é inscrito, de se inscrever aqui no canal. E vamos lá mostrar pra vocês os ingredientes da nossa receitinha de hoje. Começando aqui pelo açúcar, uma xícara de açúcar, uma xícara de vinho, duas colheres de manteiga ou margarina, uma colher de chá de canela em pó e aqui eu tenho cinco bananas cortadas em rodelas. Essas bananas aqui é a banana prata, mas você pode usar outra banana, tá bom? Vamos lá agora para o fogão, dá início a nossa receitinha. Vamos começar a nossa receita. Primeira coisa que vamos fazer é aquecer um pouco a panela. Panela aquecida, vamos colocar a manteiga ou margarina, né? No meu caso aqui eu estou usando a margarina, tá? Vamos deixar ela dissolver bem. Essa receitinha de doce de banana, pessoal, é muito fácil de fazer, não tem segredo. E eu vou contar pra vocês, tá? Fica uma delícia. É muito bom, muito gostoso mesmo. A margarina já dissolveu. Vamos colocar agora o açúcar. Prontinho. Vamos deixar o açúcar dissolver. O açúcar já dissolveu. Vamos acrescentar agora a canela. O cheiro disso aqui fica muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. É um cheiro muito gostoso. E quando coloca a canela, então, nem se fala. Agora nós vamos colocar as bananas. Vamos dar aquela misturada, né? Dar aquela mexida. Aqui a banana já incorporou junto com o açúcar. Vamos deixar cozinhar um pouco para poder acrescentar o vinho. Vamos colocar o vinho. Olha só. Depois que isso aqui começar a ferver, o álcool vai evaporar, tá, pessoal? O álcool evapora e só fica mesmo o gosto do vinho, o sabor do vinho, tá certo? Vamos deixar agora só dar o ponto, né? Cozinhar isso aqui, dar o ponto e vai estar pronto o nosso doce. Nosso doce de banana. Olha só, gente. Vou colocar mais uma colher de canela, tá? Lembrando que é uma colher de chá. Vamos colocar aqui. Vamos dar aquela misturada. Já está quase pronto o nosso doce. Daqui a pouco vou desligar o fogo. Deixar só cozinhar mais um pouquinho. O nosso doce ficou pronto. Já desliguei o fogo. Vamos deixar esfriar para colocar no pote. Já, já eu volto com vocês. Vamos colocar o nosso doce nesse pote. Lembrando, pessoal, que o pote deve estar muito bem esterilizado. Tanto o pote quanto a tampa. Você coloca na água e põe para ferver e deixa lá ferver por alguns minutinhos, tá certo? Depois, tira da água e deixa secar naturalmente para poder colocar o seu doce ou a sua conserva. Qualquer coisa que você for fazer, tem que fazer esse procedimento. Vamos tampar, né, pessoal? O nosso doce. Tampar aqui, bem tampado. E olha só que maravilha de doce. Uma delícia, gente. Doce de banana. Fala aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí no comentário se você já viu doce de banana feito dessa maneira. Olha só que doce maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sininho de notificações para ficar recebendo as nossas novidades. Quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Compartilhe aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Compartilhe aí pelo menos com duas, três pessoas para fazer o nosso trabalho chegar a mais gente e, consequentemente, fazer o nosso canal crescer. Um grande abraço. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!